Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Então, prosseguindo, na última aula eu tinha realizado a ligação entre essas duas vigas de aço através dessas duas cantoneiras e parafusos aqui, tá? E a continuação, o assunto da continuação são essas chapas aqui de reforço. E aí eu vou para o layout, como eu venho falando, o software gera de maneira automática as vistas. Para mim, então, eu tenho aqui a frontal, a lateral e a perspectiva. Na perspectiva, eu não consigo ver os reforços. Na frontal, eu consigo, mas eu tenho várias linhas aqui. E aqui eu tenho a minha vista lateral, que é a vista que eu vou utilizar para análise aqui. Então, eu tenho o perfil W46052 aqui na minha direita e na minha esquerda, certo? São perfis iguais. E aí, perceba que eu tenho essa linha aqui, que é indicativo da chapa de reforço aqui. Se eu não tivesse, eu não teria essa linha. Então, está aqui, chapa 3 oitavos. Então, aqui na perspectiva, eu não consigo ver, mas está vendo o cursor? Segue ele aqui, eu tenho uma chapa aqui, nessa direção, e outra chapa nessa direção aqui. Então, dúvidas, perguntas, perguntas simples. E aí, se você não tem o conhecimento agora, você vai ter rapidamente. O que é importante, se você tem, você vai revisar. Essas chapas, né? Eu tenho uma chapa aqui, outra chapa aqui de 3 oitavos. Essas chapas resolvem a questão da flambagem local da alma? A resposta é sim, resolve sim. E a flambagem local da mesa? A resposta é não, tá? Aqui eu tenho a minha viga V1 e aqui a V2. A V2 está apoiada na V1. A contenção lateral nessa viga aqui, ó, V1, é realizada pela viga V2, tá? Ou seja, o que impede essa... Você vai seguindo o cursor. O que impede essa mesa aqui de girar é a viga V2, tá? Além disso, deixa eu vir pra cá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a minha chapa de reforço aqui, ó. E tá vendo? Eu tenho uma seta saindo daqui, que vem pra cá, e outra seta saindo aqui, ó. E eu tenho essa nomenclatura aqui, essa simbologia. O que significa isso? Solda, processo de soldagem. Eu tenho o E70 aqui, ó, que me indica eletrodo revestido, tá? O engenheiro civil, provavelmente, ele vai ter dificuldade de interpretar isso aqui. Já o mecânico, não. Deixa eu fechar aqui. Então, perceba aqui, ó, indicativo de solda. Eu venho pra cá e chego aqui em cima aqui, ó. Tenho aqui, ó, venho, chego do lado. Perceba que eu não tenho mais uma linha saindo daqui, chegando aqui embaixo. Por quê? Porque esses reforços estão nesse ponto intermediário aqui, ó, da minha viga. Não tá no apoio, tá em ponto intermediário. E quando é assim, ou seja, em ponto intermediário, Eu tenho solda somente na alma, tá? Então, eu vou fazer o cordão de solda aqui, ó, pro repouso só aqui. E também na aba superior. Então, aqui, ó, vai seguindo o cursor. Eu soldo aqui, ó, até chegar aqui embaixo aqui, ó. Então, por isso que eu tenho seta aqui em cima e tenho seta aqui na alma. E não tenho seta aqui, ó, na aba inferior. Porque aqui embaixo eu não posso soldar quando é ponto intermediário. Isso em função do esforço de tração. Tá? Então, são dicas rápidas. Se você quer esse arquivo aqui pra uma análise mais detalhada em casa, por exemplo, ou na sua empresa, basta solicitar que eu encaminho via WhatsApp, tá? Através dos números aqui, por mensagem via WhatsApp.